Ai que saudade tenho dos bailes de outrora Das vassas bem rodadas de branca de aurora Das rondas e serestas das noites de lua Dos jovens namorados aos pares na rua Já não se dançam mais essas valsas tão lindas A falta que nos faz que lembranças infindas Evolução divina da lira sonora O baile da saudade dançamos agora Que saudade da retreta Espartilho, bengala e palheta Do bondinho, de cem réis Das varandas e dos coronéis Ai que saudade tenho dos bailes de outrora Das vassas bem rodadas de branca de aurora Das rondas e serestas das noites de lua Dos jovens namorados aos pares na rua Já não se dançam mais essas valsas tão lindas A falta que nos faz que lembranças infindas Evolução divina da lindas Evolução divina da lira sonora O baile da saudade dançamos agora Que saudade da retreta Espartilho, bengala e palheta Do bondinho, de cem réis Das varandas e dos coronéis Ai que saudade tenho dos bailes de outrora Das vassas bem rodadas de branca de aurora Das rondas e serestas das noites de lua Dos jovens namorados aos pares na rua Já não se dançam mais essas valsas tão lindas A falta que nos faz que lembranças infindas Evolução divina da lira sonora O baile da saudade dançamos agora Que saudade da retreta Espartilho, bengala e palheta Do bondinho, de cem réis Das varandas e dos coronéis Coisas que não voltam mais 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 Vasos de flor na janela Galãs de flor na lapela Charrete com a moça bela Espera o trem na cancela Coisas que não voltam mais Coisas que não voltam mais Juras de amor na sacada Versos no chão da calçada Doentes e contos de fadas Noites sem medo de nada Coisas que não voltam mais Coisas que não voltam mais Lua no céu sem fumaça Doce sorvete na taça Fruta caindo de graça Namorados na fonte da praça Coisas que não voltam mais Coisas que não voltam mais Pegava o bonde e sorria A gente se conhecia Silêncio no fim do dia Hora da ave maria Coisas que não voltam mais Coisas que não voltam mais Coisas que não voltam mais Chuva juntando as crianças Água desmanchando as tranças Vida fugindo de graça Vida fugindo tão mansa Pena que já não se alcança Coisas que não voltam mais Coisas que não voltam mais A moça conta um pecado A moça conta um pecado A banda chora um dobrado O velho fisga um dourado No rio do meu passado Coisas que não voltam mais Coisas que não voltam mais Coisas que não voltam mais Coisas que não voltam mais